Agora uma notícia animadora, diminuiu o registro de desemprego na capital. Vamos falar com o Gustavo Schwab aqui de quanto foi essa redução. Tem mais gente trabalhando e mostrando que é bom no que faz, né Schwab? Uma excelente notícia para esse final de ano. A gente busca notícias boas para a gente poder finalizar o ano com um pouco mais de ânimo, com um pouco mais de esperança, como mostrado aí na matéria da Cris. E o Distrito Federal tem um bom quadro agora porque o menor índice de desemprego registrado no ano aqui na capital federal de 15,5%. O que isso representa em números, Neila? Representa que 3 mil pessoas conseguiram entrar no mercado de trabalho no último mês e aquecer a economia do Distrito Federal, gerar renda e, claro, também muita saúde mental porque a gente sabe, as pessoas que estão desempregadas, desempregadas não, né Neila? Como a gente costuma dizer aqui no jornal, entre empregos, quando demora para conseguir um outro emprego já começa a ficar ansiosa, começa a achar que algumas coisas na vida não dão certo. Então, 3 mil pessoas no mercado de trabalho é notícia boa para todo mundo, para a economia, para a sociedade, para todo o Distrito Federal. É o dinheiro no bolso e a saúde para dar e vender que a gente canta nessa época do ano, exatamente como você falou. E quando a pessoa está em dia ali com o trabalho, se sentindo útil, com o dinheiro dela para ela ter mobilidade, fazer as coisas que ela quer, parece que a vida flui melhor e ela fica mais satisfeita. Então, a gente vai aproveitar para falar das oportunidades de emprego, né? Quantas vagas tem na Agência do Trabalhador disponíveis? Conta para a gente. A gente comemora esse baixo índice de desemprego aqui no ano no Distrito Federal, mas a gente quer que esse número chegue a zero. Então, a gente divulga as vagas de emprego, são 193 vagas disponíveis nesta quarta-feira e um destaque para 60 vagas no comércio, para lojas em várias regiões do Distrito Federal. Também tem vaga para a Solgueiro, em Santa Maria. Tem vaga para o pessoal com deficiência física, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, na área de TI. E olha o salário, Neila, até R$ 9 mil mensais. É um bom salário, é realmente um presentão de Natal, quem conseguiu uma vaga dessa. E, claro, todas as informações você pode encontrar diretamente na Agência do Trabalhador. Zé, e o que ajuda as pessoas a ocuparem as vagas? Ter qualificação. Às vezes você está entre um trabalho e outro, está desocupado, é o tempo que você tem para investir em você, nas suas capacidades, nas suas deficiências. Você fala, eu preciso melhorar aqui, para quando eu entrar no meu próximo trabalho, eu estar mais capacitado. Então, a gente fala também de qualificação e você traz uma notícia maravilhosa, né? Quarta-feira cheia de notícia boa, né, Neila? Qualificação e estudo é a chave para o sucesso no mercado de trabalho. Pensando nisso, o SENAC, aqui do DF, está abrindo quase 2.500 vagas para cursos gratuitos em diversas áreas. Tem gastronomia, na área de salão de beleza. E a gente vai ouvir todos os detalhes sobre essas vagas e como faz para participar, quem pode participar, com o diretor regional do SENAC, aqui do DF, o Vitor Correia. Vamos ouvir. O SENAC tem uma oportunidade para você. 2.480 vagas abertas para cursos gratuitos em todo o DF, cursos presenciais. Nós temos na saída norte, Palantino e Sobradinho, no centro, Asa Sul, com dois polos, a 903 Sul e Setor Comercial Sul, na saída sul da cidade, Nogama e na saída oeste, em Taguatinga, Ceilândia, Braslândia. Vem para o SENAC, vem estudar conosco. Salambaia e São Sebastião. Temos cursos de diferentes segmentos, gastronomia, beleza, moda, tecnologia, saúde, bem-estar, turismo, de modo que temos como atender boa parte da demanda que nós temos no Distrito Federal. Basta acessar df.senac.br e fazer sua inscrição totalmente gratuita, rapidamente. E a partir do começo de fevereiro, você tem uma profissão estudando conosco. Que bom, Suab. A gente fica muito feliz. Estudar é bom demais, aprender é bom demais. E a gente se sente feliz e ainda sai com uma profissão no final do curso. Obrigada pelas informações, viu? E a gente se sente feliz e ainda sai com uma profissão no final do curso. E a gente se sente feliz e ainda sai com uma profissão no final do curso. E a gente se sente feliz e ainda sai com uma profissão no final do curso. E a gente se sente feliz e ainda sai com uma profissão no final do curso.